Quando eu cheguei no Rio, eu nunca imaginei que veria esse mar pela primeira vez. Foi muitos sonhos, desde pequena eu me imaginava morando no Rio, fazendo as novelas da Globo, sendo uma atriz, uma atriz que eu sempre escolhi. Quando eu cresci, eu realizei esse sonho de chegar no Rio. Lá eu morei por um ano, um longo ano, onde eu cresci, ri, chorei, me diverti, enfim, não me arrependo de nada até hoje. Me arrependeria se eu não tivesse ido para o Rio, mas sim, eu fui, enfrentei com a cara e a coragem, sem nada conhecer, sem ninguém conhecer, peguei minhas malas e fui sozinha. Esse Rio que me acolheu, esse Rio que eu dei tchau, há mais de um ano e meio atrás. E aí